Deus! Poderoso Deus! Preciso saber quem eu sou, de onde eu vim, meus pais que me criaram foram muito bons para mim, mas sempre são diferentes. Meu garoto! Você é meu filho! Não sabíamos o pai famoso, né? Mas como foi você? Quando você era um bebezinho, você foi tirado de nós. Roubaram você de mim, e os dois morfariam imortais. E agora, para ficar com a gente, que entraram no seu bicho, de se inspiraram de Deus novamente. Meu Deus! Procure o treinador de heróis. Ele sabe ganhar o que fazer. Mas eu tirei com o treinador de heróis. Meu pai? Senhor? Posso saber que é o responsável por acabar com a minha soneta? Logo agora que eu tava sonhando com as ruas... Fui eu! Hércules! Preciso da sua ajuda para me tornar o verdadeiro herói. Você, o herói! Ou você tem bravo sonho heróico, ou pirou. Já topei com cada bobo o cabeçudo que pintou. Todos são ruins, ninguém se abruma. Pior! Dor não sei de nenhuma. Mesmo que esse plebe, filho lá do chefe, queira aprender o que eu sei. Só digo N-A-O. Topei! Venceu! Oh, Deus! Oh, Deus! Cansei de esperar um bom lutador em vão Que escute aplausos mil, mas o ronco não! Que cante vitórias, não conte histórias, e nem meias glórias, mas não! Venho novato! Gramei-me, sofri demais pra ambicionar. Já chega agora, eu quero só bastar. Mas será necessário Ter um voluntário Um bom empresário e... Oh! Ai, minha última! Não sei se poderá quebrar do jejum Não pense nada sendo assim comum Eu já treinei trouxa Sem jeito algum E parece que tem ainda um Semideus é lá pros seus Mas tem que se ligar aqui Não vá crer em tudo o que Se lembra os vasos por aí Herói é artista que tem como profissão Expor o que para mim Vem do coração Não basta energia Precisa harmonia No seu dia-a-dia E oh! Agora chegou lá Agora chegou lá A minha chance é ser o seu Tudor Porque o mundo inferior É um pavor Meu sonho é um só Não é incomum Vá até o fim A fé renasceu em mim Pois herói assim Jamais eu vi Algum É um pavor É um pavor É um pavor É um pavor Hércules é um pavor É um pavor Para cada monstro A lotação se esgotou Não era nada Zero Zero Mas como herói é É o que eu quero Esse rapaz veio conquistar Zero herói sem festanejar Zero herói no Estalar Ao sofrer Fez explodir os Corações Mas os decorei Eu arrasei Achei Lugar Vida dos guichês E dos cachês A grana vai sobrar Tão rico e famoso Que o cantor Uma vez lucrar Se quer bem além Foi além Ao doma do Hércules Anota dez com bem Um de dois Minha um parabéns E comprar as peças Todo peito Pra romper Lei bem e bem Se encontra cura Leva a todos A loucura É a coragem Em ação Zero herói Aclamação Zero herói Zero herói E percussão Quem foi mudado Esclasador É a polícia E foi soldado Curadores Certo 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 Ele é trago Sim A voz de trago Certo 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 Ele é o enfeitor, o olho do professor Invencível, ao voltar do que ele faz É incrível, não era nada Zero, zero, nosso herói é o meu quero Pois vai igual eu nunca E zero herói é, nosso herói é, nosso herói é Isso aí! É incrível!